Olá, nono ano, professora Karen Bueno aqui novamente para corrigir os exercícios propostos na nossa aula sobre os aspectos socioeconômicos da Índia, Oriente Médio e Tigres Asiáticos. O primeiro exercício fala sobre o Oriente Médio e o enunciado diz o seguinte, porque no Oriente Médio, mesmo com muitos países apresentando PIB elevado, principalmente devido a grande produção e exportação de petróleo, como vimos em nossa aula, grande parte da população vive em condições precárias. Então nós vimos brevemente que grande parte da produção e exportação de petróleo está concentrada com uma elite, principalmente pessoas voltadas para a política, certo? Então essa renda não é distribuída entre a população, mas sim concentrada na mão de uma minoria, ou seja, muitos têm pouco e poucos têm muito. Por conta disso, nós temos uma grande desigualdade social na região, o que acaba gerando incondições precárias de vida e alta concentração de renda nas mãos de uma pequena elite, certo? E embora tenhamos na região cidades como Dubai e Abu Dhabi, que apresentam polos de desenvolvimento, de modernidade e tudo mais, nós vimos na nossa aula, inclusive eu trago novamente a imagem que vimos na nossa aula aqui para a tela, mostrando contrastes na paisagem, né? Nesse primeiro plano nós podemos ver moradias precárias devido a uma população com menor poder aquisitivo. E ao fundo, essa Dubai é moderna, tecnológica, luxuosa e por aí vai. Muito bem, vamos agora para o exercício 6, que fala sobre os tigres asiáticos. E ele diz o seguinte, o que são os tigres asiáticos e por que esses países vêm se destacando no cenário mundial? Então, primeiro, os tigres asiáticos seriam um grupo de países autônomos e províncias localizadas no sul e sudeste do continente asiático. Esses países passaram por um intenso processo de modernização e industrialização e acabaram se tornando grandes exportadores de produtos manufaturados. Então, ali, a partir da década de 70, alguns países da região vieram apresentando esse intenso processo de industrialização e modernização, chamando a atenção, inclusive, de grandes multinacionais que instalaram filiais nesses territórios. Alguns fatores atrativos também trouxeram essas multinacionais, como mão de obra mais barata e uma jornada de trabalho maior, o que acaba implicando em menores custos de produção e tudo mais. Enfim, por conta disso, esses países vieram se destacando nesse setor de tecnologia e também na produção de produtos manufaturados. E hoje, no cenário internacional, são muito competitivos e conhecidos como tigres asiáticos. Certo, pessoal? Então, até uma próxima aula, bons estudos para vocês e bom descanso também. Tchau, tchau!